Thaís, não consigo fazer uma boa extração. Me ajuda? Vem comigo e acompanha esse vídeo até o final. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga. E nesse vídeo eu preparei algumas dicas pra facilitar na hora da extração. E na hora da extração eu digo especificamente para o procedimento de limpeza de pele. Nós sabemos que a limpeza de pele é um carro-chefe, é um procedimento assim que muitas profissionais da área da estética se interessam, realizam, principalmente ali no início. Eu sou encantada desde sempre, então desde o meu início até hoje eu amo fazer esse procedimento. E ao longo desses anos eu fui descobrindo algumas técnicas que foram facilitando na hora dessa etapa, que é tão importante na limpeza de pele, pra amenizar também as dores dos meus pacientes. Porque eu recebo muito comentário aqui no canal de pessoas, como clientes, que foram realizar limpeza de pele, né, com pacientes mesmo, e relatam nos vídeos que eu posto das más experiências que eles tiveram, de profissionais que machucaram, que deixaram a pele muito danificada. E está ligado principalmente na etapa da extração. Porque se a gente não faz uma boa preparação de pele, se a gente não entende as necessidades, o tipo de pele do nosso paciente, a gente acaba machucando e lesionando a pele dele, e trazendo a experiência da limpeza de pele, algo ruim, que ele não vai voltar mais nos seus serviços, né. Então, gente, eu separei algumas questões aqui que eu quero falar com vocês, que são importantes, e que muitas vezes na faculdade isso passa batido, ou ali no nosso dia a dia a gente não presta atenção. Primeiro passo pra uma boa extração. Conhecer a pele do seu paciente. Essa questão, ela é muito importante, porque cada pele tem o seu tipo ali de lesões, de alterações, enfim, em cada pele, conta com um tipo ali de pele, tipo oleosa, necessidades ali relacionadas à falta de hidratação, uma pele acneica, uma pele com manchas. Então, esse é o primeiro passo, e aí a gente vê esse passo principalmente na ficha de anamnese, pra que na hora da extração isso facilite. Por quê? A gente aprende muito um protocolo, um passo a passo na limpeza de pele. Então, é muito ensinado o quê? Higienização, esfoliação, o próprio emoliente, e aí deixa agir e faz a extração. E a gente sabe que a estética foi mudando, e hoje em dia isso tá muito diferente. Então, é importante que a gente, conhecendo a pele do nosso paciente, fazendo uma boa avaliação ali, na ficha de anamnese, conhecendo o histórico clínico, o que ele pode, o que ele não pode, e como a pele dele está naquele momento, a gente consegue fazer uma boa preparação. E aí, entra a segunda dica, que é você fazer uma boa preparação de pele. Então, antigamente falava muito desse passo a passo, hoje a gente não tem isso, e vocês veem muito aqui no canal. Sempre que eu posto, né, toda quinta-feira, vídeo de limpeza de pele, como cada pele, às vezes, são duas peles oleosas, mas eu uso produtos em uma que eu não uso em outra, e vice-versa, porque cada pele é diferente, gente. Então, tem ativos que eu vou usar em uma, que eu não vou usar na outra, e a gente vai verificando isso. E aí, a boa preparação está antes da etapa, de fato, da extração, porque a extração, ela precisa, a pele está bem preparada ali, para a gente facilitar ali, na extração de cravo, de comedões, os filamentos sebáceos ali, que ficam em excesso, né, na nossa pele, às vezes, por um desequilíbrio do manto prolipídico. Então, a gente, fazendo uma boa preparação de pele, higienizando corretamente, fazendo uso, às vezes, de um esfoliante específico ali, seja ele físico, químico, enzimático, enfim, aí a gente vai estar preparando aquela pele, vai trazer mais luminosidade, vai facilitar ali, se a pele está muito espessa, ela não vai permear com facilidade, então a gente vai esfoliar, vai trazer uma esfoliação específica, vai hidratar, e a gente já entra para a terceira dica, que eu já vou falar para vocês, para, então, aplicar um emoliente, seja emoliente creme, uma loção emoliente, enfim, com o uso ou não de um equipamento, mas essa boa preparação de pele faz toda a diferença, mas fiquem calmos, que eu já vou mostrar algumas dicas de produtos para ajudar vocês também nisso. Então, a terceira dica, que eu já dei uma leve introdução, é a questão da hidratação, porque uma pele bem hidratada, ela facilita a permeação de ativos, ela fica muito mais saudável, a gente consegue trazer mais benefícios ali, e menos desconforto na hora da extração, então, a gente aumentando ali os níveis de água, equilibrando o manto hidrolipídico, trazendo ativos ali que vão fazer uma função mectante, oclusiva, enfim, vai ajudar na hora da extração também. Então, gente, hidratação, ela é a chave para todo tratamento estético, e isso implica principalmente na limpeza de pele. E aí, já até quero abrir um aspas, um parênteses, na verdade, para vocês terem essa noção que se um paciente chega no consultório de vocês, enfim, onde vocês trabalham, para fazer uma limpeza de pele, e a pele dele está extremamente seca, extremamente danificada, aquela barreira ali gritando, super frágil, mesmo com acne, enfim, a gente não faz uma limpeza de pele. Era ensinado muito isso antes, que a limpeza era a primeira etapa, mas você precisa recuperar essa barreira, precisa recuperar a hidratação dessa pele, para num outro dia, a pele estando mais preparada de fato, aí sim você entra com o procedimento da limpeza, tá bom? Quarta coisa, e aí é uma dica bônus, por quê? A cosmetologia hoje, ela está maravilhosa, está super avançada em tecnologia, em ativos magníficos, Então, eu mostro também isso em muitos vídeos aqui para vocês, que é possível fazer uma boa limpeza de pele, e uma boa etapa de extração, somente usando cosméticos. Então, a quarta dica é o quê? Equipamentos, eles podem sim ajudar, e muito, eles vão facilitar na hora da extração, o uso ali do vapor, principalmente, né, de uma máscara térmica, vai fazer um efeito ali, que vai potencializar, às vezes, algum ativo, emoliente, que está naquela pele agindo, então, eu gosto de utilizar vapor, não são todas as peles que eu utilizo, mas é um fator que sim, pode te ajudar na hora da extração. Mas se você não tiver, não tiver condições agora, nesse primeiro instante, fica tranquilo que nós temos solução, então, a gente pode sim, fazer uma boa extração, arrasar na limpeza de pele, conquistar aquele cliente, para que ele volte mais vezes, né, para que ele fique fiel aos seus serviços, só com o uso da cosmetologia. Então, vamos lá. Vocês já viram aí algumas dicas que vão facilitar, a gente conhecendo a pele do paciente, preparando, enfim, hidratando, mas vamos indicar, de fato, alguns produtos que eu utilizo, que eu indico para vocês, que eu quero que faça, realmente, diferença na vida de vocês, como profissionais, produtos de qualidade, e algumas questões ali que podem ajudar vocês. Então, ó, primeira coisa, falando de algodão, muita gente me pergunta, uma pergunta realmente recorde aqui, nos comentários, principalmente nos vídeos de facial, de limpeza de pele, é, tá, qual o algodão que você usa? Você usa gase? Como é que você faz essa extração? Como é que você enrola no dedo? Vou mostrar para vocês. Então, ó, gente, falando de algodão, desde quando eu comecei, acredito, os vídeos aqui no canal, de limpeza de pele, eu usei muito o algodão da Daiso, e ainda utilizo. A Daiso, gente, essa marca aqui, ó, com S, tá, Daiso, Daiso, cada um fala de um jeito, é uma marca japonesa, que conta com presença, é uma franquia, na verdade, que tem vários shoppings, tem aqui na minha cidade, na cidade atual que eu estou morando também, e é uma marca que eu gosto muito, é uma marca que tem várias coisas para casa, a gente fica louca naquela loja, e eles têm um algodão que eu gosto muito, que ficou muito famoso aqui no meu canal, que vários de vocês também já compraram, por quê? Vou pegar aqui um, minha mão está limpa, tá? Ele é um algodão, ó, quadradinho, tá vendo? E ele não solta fiapo, então ele é maravilhoso, gente, e ele é do tamanho exato, que eu amo, para fazer a extração, e aí, ó, eu deixo ele bem umedecido, tá? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu prefiro extrair com os meus dedos indicadores, isso vai de cada profissional, a maioria extrai com os dedos indicadores, eu já vi alguns que preferem com os polegares, então, tá isso, qual que é o melhor? Não existe melhor ou pior, existe o que vai facilitar, vai ser melhor para você, então, testa aí, vê o que você sente mais confortável, o que você consegue, eu acredito, aí já é uma opinião minha, os indicadores eu acho mais fácil, mas se você se adaptar com um polegar, tá tudo bem, o importante é extrair, e a pele dos nossos pacientes ficarem maravilhosas, e chuchu, beleza, então, ó, algodão bem umedecido, gente, vocês estão vendo que ele deu uma leve inchadinha, eu aproveito que ele dá essa inchadinha, e eu abro ele levemente, tá vendo que ele vai, tipo, meio que esticando, mas sem soltar os fiapinhos do algodão, por isso que ele é maravilhoso, e aí, vamos supor que eu esteja de luva, tá, que eu sempre faço limpeza de pele de luva, pelo amor de Deus, o algodão ele tá assim, eu pego meu dedo indicador, coloco no meio, dobro as laterais, tá vendo, dobro as laterais, ele vai ficar assim, e aí, eu seguro ele com o meu dedo do meio, e o polegar, e essa ponta que sobrou, eu jogo ela pra baixo, e seguro novamente com o polegar, deu pra entender, ó, ele vai ficar assim, presinho, e aí eu faço isso com o outro lado também, deixa eu molhar já, pra mostrar pra vocês, ó, tá presinho aqui de novo, molhei, e aí, ó, eu aumento só um pouquinho o tamanho dele, lembrando que a Dyson, ela tem loja física, mas ela tem loja online também, várias meninas que eu já indiquei o algodão compraram na loja online, porque às vezes não tem na cidade delas, né, coloco o meu dedo indicador aqui no meio, dobro as laterais, e aí eu empurro essa abinha aqui, essa pontinha que ficou, segurando com o meu polegar, e com o meu dedo do meio, então fica assim, e aí na hora da extração, às vezes eu ponho o dedo indicador, o dedo do meio pra cá, pra baixo, e vou fazendo a retirada ali dos cravinhos, e aí gente, fica perfeito, fica muito bom, não fica soltando fiapinho, às vezes dá cosquinha, sei lá, no nariz do cliente, enfim, e eu amo esse algodão, gente, ele é maravilhoso. E aí, recentemente, inclusive eu mostrei pra vocês no Instagram, eu conheci essa outra maravilha, que é o algodão da Nidys, A Nidys é uma marca da Drogazil e da Droga Raia, que é uma drogaria bem famosa aqui em São Paulo, eu não faço ideia, gente, se ela tem em outros estados, pode ser que tenha, tá? mas é uma marca que eu indico, e aí vocês podem buscar algodões, às vezes parecidos, que tem na farmácia ali da cidade de vocês, tá? Então, esse aqui, especificamente, é da linha da Nidys, mas é o Nidys Baby, que aí é legal, porque ele é um algodão bem macio, pra limpar o bum de neném, e aí qual que é o diferencial dele? O legal, eu peguei o outro algodãozinho da Daiso, que tá sequinho, olha o tamanho, gente, do da Nidys, para o da Daiso, ele é muito maior, e por que que isso é bom? na hora da limpeza de pele, ou da extração, enfim, ou até, se você quiser utilizar ele. Ele é um pouquinho mais caro só, mas às vezes, a gente colocando na ponta do lápis, não dá tanta diferença assim, mas, eu gosto de molhar ele, e aí eu divido ele no meio, ele já solta um pouquinho mais de fiapinho, mas só se a gente abre ele, tá vendo que os fiapinhos ficam aqui dentro? Mas ele em si, ó, ele não solta, porque ele é bem macio, ele é maravilhoso. E aí, se você não quiser comprar na Daiso, enfim, ou achar um outro algodão parecido, com esse, vou molhar aqui um pouquinho, deixei ele bem umidinho, umedecido, e aí, ó, eu venho aqui, e eu divido ele no meio, tá vendo que ele, no meio, ele já tem os fiapinhos do algodão? E aí, às vezes, eu só escondo assim, e repito esse processo, se você quiser utilizar dessa forma, E aí, que tá o pulo do gato? O que acontece? O algodão da Daiso, ele é mais fininho, e aí, vem uma dica pra vocês, na hora da extração. Não utilize, independente da marca do algodão, do tipo do algodão, se é quadrado, redondo, enfim, o algodão muito, muito fino no seu dedo, ou o algodão muito grosso. Por quê? Ambos, essas questões, se você for utilizar muito fino, ou muito grosso, vai atrapalhar na extração, você não vai conseguir, às vezes, você vai machucar muito a pele do cliente, principalmente, se ele estiver muito grosso, igual ele tá aqui, tá vendo a diferença? E você pode ter dificuldades também, muito fino também, se você, às vezes, tá muito fininho, você vai apertar muito, enfim, então deixa ele numa medida exata, e é por isso que eu gosto dessa gramatura aqui do da Daiso. Já o da Nid, ele é mais grossinho, e aí você pode dividir ele no meio, ó, eu abro aqui, aí tá vendo que ele fica mais fininho? Então eu venho, mesmo esquema que eu ensinei pra vocês, ó, e deixo ele mais fino. Vocês conseguem observar a diferença? Ele aqui, ó, extremamente grosso na hora da extração, e ele tem um tamanho melhor. E aí, essa é a diferença, assim, que eu descobri na prática, porque eu vi que, se o algodão tá muito grosso, ele tava me impedindo, às vezes, de tirar cravinhos na região do nariz, às vezes no queixo, enfim, que aí me atrapalhava bastante. E aí, eu quero dar algumas dicas também, de produtos que fazem diferença, ali na minha prática clínica, como profissional, de cosméticos que vocês já conhecem, que eu sempre indico aqui no canal, e que pra mim, fazem toda a diferença nas etapas, antes da extração, pra gente preparar a pele dos nossos pacientes. Então, de peeling, gente, eu gosto muito desse aqui, inclusive foi indicação da minha amiga Bettina, ela gosta muito desse, que é o Elegance da Tulipa. E o legal é que ele é um peeling 2 em 1, porque ele é físico e químico. Ele tem ativos químicos, como ácido glicólico, e outros tipos de ácidos aqui, mas ele faz uma esfoliação física, porque ele tem alguns granos de cristal, de sementes, que eu acho muito bacana. E o legal, gente, é que esse esfoliante, ele dura, hein? Ele dura muito, porque olha o tamanho do pote dele. E ele pode ser usado também no corporal. Tá ali assinado pela Ana Julia Graff, ele vem assim, ó, é muito bacana. E eu gosto de utilizar ele em peles mais espessas, que estão hiper queratinizadas, sabe? E a pele tá muito grossa, então a gente faz esse afinamento cutâneo, prepara a pele pra receber as próximas etapas. E como pré-emoliente, ou seja, uma etapa que vem antes do emoliente em si, eu gosto, como eu falei pra vocês, de hidratar bem a pele. Dois produtos que fazem toda a diferença, lembrando que eu não uso ele sempre, tá, gente? Aí vai depender muito de cada pele, às vezes eu uso um, eu uso outro, às vezes eu uso até um outro tipo de cosmético. É o Firme Flacid, também da Tulipa, esse fluido, que ele é remineralizante, então ele contém vários oligoelementos, ele é nutritivo, ele aumenta muito o teor ali de hidratação da pele, tá? Ele fica muito gostoso, muito cheiroso na pele. Pode usar até pós-extração, porque ele é, também dá pra usar como água termal. E uma máscara, sim, gente, máscara, a gente tem na cabeça, a máscara é no final da limpeza de pele, mas não, com a personalização, a gente consegue personalizar do jeito que a gente quer, com o raciocínio ali clínico, sempre voltado a melhorar a pele dos nossos pacientes. Então eu passo, eu aplico essa máscara, já tem até a aplicação dela aqui no canal, como é que eu faço, enfim, da Inverno Mask, porque é uma máscara super nutritiva, e super hidratante. Então eu deixo ela agindo, tiro, e aí eu venho com o emoliente. Ela tem, ó, extrato de aveia, óleo de rosa mosqueta, tem germe de trigo, pantenol, então vários ativos hidratantes, vai ajudar a reparar, suavizar a pele, e a pele fica maravilhosa, depois na extração, facilita demais. E se você tá gostando, as dicas desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curte bastante, comenta, pra eu saber, se você tá gostando desse assunto, pra eu trazer mais, assim, do tipo aqui pra vocês, Pra ajudar, também você que é profissional da área, e vamos voltar aí pras outras dicas. E agora, pra etapa da emoliência, de fato, eu gosto dessa duplinha aqui, de milhões. Esse aqui, vocês já estão cansados de ver no canal, que é da linha Florate, da Tulipa, eu gosto muito, gente, desse emoliente. E pra facilitar a extração de vocês, aqui vai também uma dica bônus, utilizem sempre emolientes com ativos mais naturais, e que não contenham trieta. A gente vê muito o uso da trieta, gente, e a trieta, ela é um componente, um ativo, que ela tem um potencial que pode gerar alergia, pacientes com peles sensíveis, a gente não pode aplicar a trieta, então a gente tem que observar sempre isso. E a trieta, ela também é contraindicada pra gestante, então, eu sempre opito por ingredientes ali, e emolientes que não contenham esse ativo, e o Florate é um deles, tá? Eu amo muito, é um potão, gente, que dura horrores, ó, vem 200 gramas, então, é maravilhoso. E até tá escrito aqui, ó, potencializa a extração e dispensa o uso do vapor. E aí, eu tô utilizando também, há pouco tempo, a loção, que tem um cheirinho incrível, maravilhosa, a linha da Florate é muito gostosa da Tulipia, e eu gosto de aplicar ela na máscara desidratada. Tem muita gente que usa algodão, e aí vai de cada um, tá? Eu acho que isso não interfere tanto, mas eu prefiro utilizar a máscara, porque aí a gente molha ela, ela cresce, fica aquela máscara já com os buraquinhos pro nariz, pros olhos, enfim, coloca no cliente e a dica é você molhar bem, deixar ela bem molhadinha, pra ajudar ainda mais na hidratação, tá bom? E potencializar a ação do emoliente na pele junto com o emoliente em creme. Então, eu gosto de utilizar essa máscara aqui, faz toda a diferença. Independente se você for usar ou a máscara ou o algodão, se você for aplicar o algodão assim, pra deixar antes, né, no momento ali da emolência, deixa ele bem molhadinho, tá, com a loção que você for utilizar, se for o caso da linha Floride que eu tô indicando aqui pra vocês. E só lembrando que esses produtos que eu já faço uso há muitos anos no meu espaço, eu amo a tulipa, vocês sabem disso, eu tenho cupom de desconto, gente, de 10% no site. Então, pra você que é estudante, profissional da área, tá comprando seus primeiros produtos, ou sempre tá repondo algum, independente se foram esses ou qualquer outro no site, vocês conseguem 10% de desconto com o meu cupom ThaísCoelho10, tá bom? Lembrando que ele não é válido para produtos que já estão na promoção ali do mês, mas se você comprar um produto que não tá, é só colocar que ele vai abater no produto que não tá com promoção, tá bom? E foram essas as dicas de hoje pra facilitar a sua extração, eu espero que de coração tenha te ajudado, e gente, tudo é prática, tá? Fiquem tranquilos, porque aos pouquinhos a gente vai aprendendo juntos, e muita coisa a gente vai vendo ali com um cliente ou outro que dá certo, que não dá, fiquem tranquilos, que no final a gente vai aprender e vocês serão excelentes profissionais, tá bom? Comenta aqui abaixo se você gostou, um grande beijo, fiquem todos com Deus.